Como é que começou essa sua rúsga com o Rui Costa? O senhor está falando muito de Rui Costa. Não, Rui Costa é uma pessoa que eu tinha uma relação muito próxima, antes de ser governador. E por que ele rompeu? Não rompeu porque é aquele que eu contei a história. Só isso? Rapaz, não sei. O senhor está trazendo um cenário de que ele te perseguia de alguma maneira. Persegueu, perseguiu. Mas por quê? O senhor tinha mais poder que ele? Não, ele era presidente da Assembleia, dois anos do governo dele, ele não cumpriu nada que acordou comigo. E Jax Wagner foi a valista, que também não cumpriu. Porque geralmente o banco primeiro vai em cima da valista, né? Eu fui em cima de Jax Wagner. Ele disse, é, mas você disse que quem ia ter tinta na caneta a partir do 1º de janeiro era... Rui. Rui. E é verdade. Os dois sentados lá em Undina, não foi cumprido nada. Era um ciúme, então, do senhor? Não, não, não. Não sei o estilo dele. Se ele não foi legal com o Jax Wagner... Rui Costa perdeu duas vezes para vereador. E uma para deputado federal. Jax Wagner fez ele governador. Os dois se odeiam. Eles se odeiam? Eles não são amigos, não? Isso aí é público notório. Porque vira e mexe, eles botam alguma coisinha no Instagram. Olha, eu sempre disse que... Ele chorou, inclusive, em algum desses eventos. Jax Wagner, você sedutou, rapaz. Jax Wagner me disse, Marcelo... Ele seduziu bem o senhor, porque o senhor não sente raiva de todo mundo mesmo dele. Eu tenho mágoa dele, porque ele não foi legal comigo. Eu sentei com ele, conversei, ele prometeu que ia sentar com o Rui. O governador, o senhor foi avalista. Ele era até ministro da defesa. Eu sentei com ele. O governador, o senhor foi avalista. É, mas você disse que quem tinha tinta na caneta era ele. Sim. Mas o senhor foi avalista e não cumpriu nada.